Os gatos, eles são fofos, peludos e são dos animais domésticos mais populares do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gato é um popular animal de estimação que foi domesticado há cerca de 4 mil anos atrás. E aí E aí E aí E aí E aí Os gatos são animais ágeis e fortes que medem aproximadamente 70 centímetros de comprimento. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.